Eu convenci ele a deixar eu maquiar ele. Ó, ele também tá muito feliz, de sorriso. Em troca, ele vai ganhar chocolate. Que caralho, você tá colocando uma pinta no meu olho, você vai me depilar? Como é que vocês costam quando tá com coceira de maquia? Deixa eu fazer aqui. Eu tô com coceira aqui, eu não posso puxar, senão vai... Voa lá. Olha. A Virginia tá muito com cara de concentrada, tá muito engraçada. Ela tá assim, ó. Ela quer que fique muito bom, obrigada. Hoje tem festa da Luísa Sons, eu tô bem parecido com ela, então acho que hoje eu vou assim, né amor? Sim. Vou quenha... A Virginia tá igual a Ana Maria Braga, juro. Mas você ficar no cilhão... O desespero fica assim... Deixa eu abrir seu olho aqui. Ó! Gostou, amor? Tá lindo. Gostei muito. Tá igual uma avó.